Fala, galera! Beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, mais um vídeo desse jogo que, meu amigo, é o último vídeo que eu vou trazer desse jogo. Eu não aguento mais. O último vídeo de Emily Once to Play foi tão bem no canal, recebi uma avaliação tão boa de vocês que eu precisei trazer esse, pelo menos, né? Não sei se vai ser o último, acho que vai ser, já que o jogo é a mesma coisa. E, mano, eu tô morrendo de medo por causa desse boneco do demônio, velho. Eu baixei de novo, faz muito tempo que eu não jogo. Olha isso! Meu Deus! Vamos lá. Lá vem a mina, ó. Sabia que ela ia aparecer, velho. Tem um boneco aqui já. Mano, eu já sei como é que é o jogo. Essa mina aqui, quando ela ri, ela tá atrás de mim. Eu tenho que virar e ficar olhando pra ela até ela sumir. E o jogo só começa pra valer quando dá meia-noite. O palhaço, se eu não me engano, ele ri e eu não posso me mexer. Tem que ficar parado. Não sei se pode olhar pra ele. Esse que é o problema. Ó, riu. Cadê ela? Ah, mas só começa meia-noite, né? É. Caramba, velho, eu odeio. Eu esqueço que essa porta abre, velho. Cadê o flashlight, velho? Eu preciso da lanterna, mano, porque senão eu vou morrer, velho. Ai, fui eu que fechei a porta e tô meio de susto, velho. Ele é mais cagão ainda. Gente, a gente tem que achar o flashlight nesse meio tempo até antes da meia-noite. Eu não sei o que fazer com esse animal aqui, velho. Mano, eu não sei o que fazer quando aparece ele. Eu sei que eu não posso cair lá. Ela é a Emily. É o flashlight? É o flashlight. Ai, velho, eu não gosto dessa merda, mano. Eu não gosto desse jogo. Mano, tem que esperar da meia-noite nessa desgraça agora. Papel, eles me trancaram lá embaixo. Esse é o mapa? Tá, ali é a porta de entrada. Era pra ter uma escada, então, naquele último quarto. Mas, mano, como é que eu vou? Mano, eu não vou naquele último quarto. Se eu for lá, eu morro. Quer ver, ó? Vai abrir. Eu não vou, velho. Ai, mano, eu não gosto de ficar no lugar preso. Eu não gosto de jogar esse jogo. Eu me tranquei. Abre essa porta. Corre. Ele é mais cagão ainda. Eu não sei o que fazer, velho. Eu já sei como é que é o jogo. Até da meia-noite. Será que eu tenho que pegar mais alguma coisa pra não morrer? Eu tenho medo dessa merda. Calma, tem papel. Eles não se importam comigo. Eles nunca me amaram. Ai, sai daqui, velho. Esse papel. Eu gosto desse aqui, ó. Que me ensina como é que joga. Que susto, velho. Ai, meu Deus, que começou. Vai. Eu tô cagando de medo. Tá, calma. Se a mina rir, ela tá atrás. Ai, velho, eu não gosto desse jogo, mano. Quem fez esse jogo, eu não tenho... Ai! E aí, otário. Tá fazendo um dab. Ai, velho, eu não gosto dela. Eu não gosto desse jogo. Quem fez esse jogo aqui, não tem pai nem mãe, velho. Some, menina. Da minha vida, velho. Aí, saiu. Dá a voltinha aqui, dá o díblio nela. Hehehe, otário. Dá pra comer alguma coisa? Ah, mano, ela desligou a luz daqui. Ai, ela tá atrás. Ai, ah. Peguei em cima da cadeira, seu otário. Eu tô te vendo. Se esconde, não. Não pode ficar em pé na cadeira, tamanho desse noite. Velho, que susto. Logo quando eu fui entrar na parte escura, velho. Não tem lâmpada aqui, não? Eu não sou rápido pra ligar a luz desse negócio. Tem que ligar a luz daqui agora. Ai, calma. Vai ter algum lugar. Ai, socorro. Meu malzinho ia parar de funcionar de novo. Tremi na base aqui, velho. Mano, eu... Sai! Ela tá fazendo um deb de novo. Mano, essa mina adora fazer deb, velho. Sabe qual é o nome disso aí? É o deb satânico. Isso sim, velho. Meu Deus do céu, eu vou fugir dela. Ai. Tu quer me dar um abraço, cara, velho? Olha aqui, mano. Eu te vou embora. Chegou, mano. Para de fazer deb, mano. Ela não para de fazer um deb. É um deb satânico. Ih, ela tá hemogótica agora. Será que eu consigo passar do lado dela? Porque eu quero ir pra lá, pra cozinha. Eu não quero ficar aqui nesse lugar. Vou pra cozinha. Falou. Eu vou. Ai, ai, caramba. Ai. Desgraça. Eu travei na... Eu pulei na cadeira. Eu travei na parede, velho. Eu queria ir pra cozinha. Meu mouse parou de funcionar. Eu tentei andar pro lado, mas meu mouse ficou olhando pra frente. Eu não vou mais jogar essa merda, mano. Desisto. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E é isso, galera. Assiste os últimos vídeos. Estou aí na tela. Valeu. Falou. Tchau.